E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Vamos lá, Kla. 3, 2, 1, pay. Scoobyduia. Manda a Steam senha e a Steam Guard aqui, por favor. Vamos lá, Kla. Vamos depositar aqui, 70 dólares para ele. 70 vai entrar, 98 porque o cupom SONHO dá 40% de bônus no depósito. E agora vamos atrás dele, do Profit. Começando pelas caixas grátis. Bora. Tomara que a gente skip red. Opa, ele já depositou hoje, ó. Só vai dar para abrir a caixa agra. Ele já tinha depositado 20 e poucos dólares. 2, 3. Nenhum grito, hein? Mano! Uma caixa coverage porque sem nada não sai. Pensei num bagulho aqui, velho. Se tem nada não sairás, no mínimo você vai sair... Nossa! Mano, eu pensei num bagulho aqui. Vocês acham que existe um mundo da gente abrir a caixa Easy Knife e vir uma faca top? Ver quantos por cento de chance tá tendo. 6%. 6,3%. Vamos abrir uma aqui, vai. Mais uma. Tá lá! Tá lá! Faquinha! Easy Knife! Tá lá, irmão! Parabéns! SESGO.net Cupom sonho! 40% de bônus no seu depósito! Esqueça tudo! Tá lá! É o Profitas! É o Profitas! Ainda tem 50 dólar aqui para a gente aumentar o lucro dele. Eu depositei 70, estamos saindo com quase 100. E ainda tem 50, velho. Mano, Bitcoin. 5 Bitcoins, só para ver um negocinho. Easy Knife mesmo, hein? Easy Knife! Ó, essa USP aí não foi ruim não. Essa primeira... Essa daqui, ó. Essa daqui é bonita. Essa daqui eu vou vender, essa daqui eu vou vender. Essa daqui eu vou vender e vou manter essa Scout. Vou abrir mais 5 Bitcoins. Legal, 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 legal. Ok! Ganhei skins legais, mano. Ó, o que a gente vai pegar aqui? A gente vai pegar essa USP. Ela não tá disponível. A gente vai pegar essa USP Cyrix, que também é bonita. Inclusive, chegou a faquinha dele. Acho que ele já até aceitou lá. Então, eu vou pegar essa USP aqui, Stainless. Vou pegar essa Scout. Essa Scout não tá disponível. Vou pegar... Deixa eu ver se essa M4 aqui vai vir. Eu acho que ela vai vir. Ela vai. Essa daqui vai também. Essa daqui vai também. Essa Alpe aqui provavelmente vai também. A gente já pegou essa Eagle aqui, então a gente devolve essa, para não ficar com duas skins iguais. E aqui a gente vê se tem algum AK-47 para pegar para ele, para ficar legal, né, mano? Pô, tem essa daqui, ó. Hat Rod. Hat Rod. Tá lá, pegamos Alpe, M4, AK, Desert, P250 e USP. Vamos continuar na Bitcoin, mano. Vamos continuar na Bitcoin. Pegando várias skinsinhas para ele aqui, legal, pô. Montando o inventário dele. Imagina se vem a Talon. Ó, pegamos uma Glock. Essa daqui a gente já pegou, então vende. Essa daqui muito ruim. Tá, tamo com 16. Eita a M4 aqui que chegou dele, ó. Veio bem desgastada, mas ela é muito linda essa M4. Mano, eu tô pensando aqui, será que vale a pena arriscar numa luvinha? Como quem não quer nada agora? Um tiro na luva teria um tiro de 20%, véi. Ó, três adesivos de 2015, hein? E um da Liquid de 2021. Legal, legal. Esse adesivo não deve ser baratinho, 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 não? Deixa eu ver. R$7,00, pô. Se você for ver o preço da skin, tá ligado? R$20,00 a gente tem aqui mais em adesivo do que a skin. Ó, mano, ele realmente não tinha muitas skins. Ele não tinha nenhuma skin no caso. Ele só tinha grafite, duas skins default com adesivo. Agora ele tem um monte de skin aí. Tem duas M4, faca, USP. E se Deus quiser, luva também. Chegou a Glock aqui também, ó. A Glock veio bem desgastada também. Ai, conta comigo, chat. Três, dois, um, dois. Se tirou, ardei. Ai, beitou. Beitou, 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 beitou. Mas tá bom, velho. Tá bom, velho. Tá bom demais. Tá bom demais. Aqui o Profit foi legal. Aqui o Profit foi legal, velho. Aqui a gente depositou R$70,00. Saiu com faca e todas essas skins, mano. Bom demais. CSGO.net cupom sonho 40% de bônus. Lembrando que ganhamos a faquinha dele na caixa Easy Knife, mano. Duas caixas Easy Knife e ela veio. R$560,00 ela tá valendo aqui. A gente depositou R$70,00 em reais. A gente depositou papo de R$340,00. Então só aqui já foi um lucro monstruoso, tá ligado? Então vamos que vamos pra cima com tudo. É, irmão, quando chegar essas outras skins suas aqui, você só vai aceitando aqui na Steam, demorou? Só aceitando, naquele jeitão. Essa M4 30 conto, essa outra aqui R$24,00, essa outra aqui R$21,00, essa outra aqui R$26,00. Naquele jeitão. CSGO.net cupom sonho 40% de bônus no seu depósito. Tamo junto, velho. Eu acho que o Instagram ganha, velho. O Kawai lá na China é muito forte, né, velho? O Kawai na China é fortíssimo também, viu? E eu acho que o chinês não usa muito o Instagram. É, pode ser que seja o Kawai, velho. Lá na China eles não usam nem o WhatsApp, eles usam o WeChat, não é um bagulho assim? Vou botar a banana na... Pera aí, vou pegar uma banana pra ele usar nos competitivos dele. Pronto. Vou pegar uma Teres pra ele usar nos competitivos dele. Uma cobra, vou botar a alpe da cobra na mão dele. Já veio. Vou pegar o banana over. Pô, foi 10 skip head. Será que a gente não deve ir lá na... Na luva, velho? Pô, uma luvinha Emerald ainda, tá ligado? T. Pô, mané, eu vou dar mais um T. 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 T.